Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Estou bem melhor dos enjoos, né? A vista do que estava, gente, estou maravilhosa de boa! Então, gente, estou sozinha aqui no sítio hoje. Decidei gravar um vídeo aqui pra vocês, né? Fazia tempo que eu não tinha gravado. E boto tempo nisso, viu? Amor, deu uma saidinha, foi na cidade, resolver umas coisas, aí eu estou por aqui. Estou fazendo minhas coisas, gente. E mostrar o dia aqui pra vocês. Mas antes disso, gente, queria falar pra vocês de mais uma parceria nossa. De uma inscrita nossa e que também já fechou parceria com a gente. Tá certo? É a Cíntia Dimas. Ela é lá do Rio de Janeiro. Região dos Lagos, Cabo Frio. Ela está com o canal, gente, aí. Mostra de tudo um pouco no sítio. Bastante viagens, bastante receitas. Que ela gosta muito. E reforma em piscina, reforma em cozinha. De tudo um pouco, ela mostra num sítio dela. Tá certo? Um capricho. Então, eu espero que vocês vão lá. Se inscrevam no canal dela, dêem essa ajuda, né? É mais um que quer crescer aqui na plataforma. E se Deus quiser, vai dar certo, né? Então, gente, é Cíntia Dimas, lá do Rio de Janeiro. Uma inscrita nossa amiga. Que, mais uma vez, confiou no nosso trabalho. E tá aqui de novo, tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo. E no primeiro, comentário fixado, tá bom? Então, gente. Hoje, eu vou estar dando um ajeitado na minha rosa do deserto. Porque esses dias, eu não cuidei direito dela. Porque quem cuida é eu, gente. Eu gosto de cuidar dela. Tenho duas, né? Tenho uma pequenininha e tenho a grande. Aí, vou estar cuidando dela, né? Ela já tá querendo florir de novo. Mas, pra isso, vou colocar uma guinha de beterraba nela. Vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? Então, vamos lá, gente, né? Vou botar um dia pra vocês. E é isso. Bom, gente. Aqui tá meu café da manhã, né? Aqui tem bolacha creme crack. Ovos mexidos de Guiné. Que eu gosto muito. E aqui tem leite. Não tô tomando café, gente, ultimamente. Não tô gostando muito. Aí, tô tomando só aqui um leitinho. Sem açúcar também, porque eu gosto. E aqui tá o ovinho. Guiné, uma delícia. Tô conseguindo, gente. Me alimentar melhorzinho agora. Os enjôos estão passados. Passando mais, como eu falei, né? Estão menos. Graças a Deus. E é isso, né, minha gente? Graças a Deus por... Tá tudo indo bem. Graças a ele, né? Então... É... A última vez que eu passei mal mesmo foi na quarta-feira passada. E a última vez que eu vomitei foi na quinta. Quinta passada. E hoje, gente, pela manhã eu passei mal e vomitei. Mas é assim mesmo, né? Eu já tô aqui, ó. Tomando meu cafezinho aqui reforçado. Não é isso? Então, gente, começar aqui, ó. Tomando meu café pra gente ir pro vídeo. Gente, cá estou. Ainda não limpado na geladeira. Aí... Tem aqui essas três beterrabas. Então, velha, murcha já, ó. Mas eu não vou desperdiçar. Vou tá batendo no liquidificador pra fazer aquele suco e colocar na água do deserto. Mas, Lu, mas por que você coloca? Gente, porque isso aqui, ele é rico em nutrientes para as plantas. É um adubo excelente. Gosto demais. Foi uma prima minha que me indicou. E eu vi a diferença. Na hora que eu coloquei, com poucos dias, a água do deserto começou a ficar mais bonita. E a só tá flor. Bastante flor. Ela agora tá com uns brotinhos. Eu vou mostrar lá pra vocês verem. Tá com uns brotinhos já de açaí flor. E vou colocar a água da beterraba e ela vai floreir mais ainda. Tá certo? É muito bom. Não vou desperdiçar, porque eu acho que é bem murcho mesmo, ó. Eu vou tá batendo e fazendo um suco. Fez um tipo de suco, gente. Coou e colocou na planta, tá certo? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como ela tá. E vou tá dando essa geral nela hoje. Olha só como ela tá, gente. Cresceu bastante folha nela. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui é os brotinhos, ó. Pra sair as flores. Aqui já tem um botãozinho já, ó. Pra vocês verem, ó. Rosa. Porque é a cor dela. Olha aí. Olha o tanto que ela cresceu. Daquela última poda que a gente deu. A gente podou aqui, ó. Olha aí. Olha o tanto que ela cresceu já. Aí a gente tá assim, ó. Bagunçadinha. E a galinha subiu aqui. Com as pedrinhas tudo. Aí misturou tudo, ó. Aí trouxe aqui um pouquinho de água. Pra... Pra colocar nela. Só pra enxarcar um pouquinho. Pra quando eu for colocar a água da beterraba. Ela descer... É... Ficar mais úmida, né? Umedecer mais. Tá certo? Aí vou tá atendendo aqui as pedrinhas, né? Que eu vou lavar também. As pedrinhas dela, ó. E tá colocando aqui um pouquinho de água. Não enxarcar tanto, gente. Mas... Só pra ficar melhor da... Do suco da beterraba descer, né? Já cortei aqui, ó. A beterraba, gente, ó. Casca e tudo. Aí vou acrescentar aqui a água. Acho que tá bom. Aí vou tá batendo agora com o ondo. E levando pra lá, gente. Pra colocar na rosa do deserto. Olha aqui, gente. Rendeu um litro e meio. Ó. Se eu quisesse, eu colocaria mais... Mais algo. Mas assim... Tá ótimo. Que só é a rosa do deserto e a pequenininha. Tá bom? Aí... Igual aqui um sucão de... De beterraba, né? No sentido. Eu tô tomando bastante suco de beterraba. E comendo beterraba também. Muito gostoso. Faz bem, né? Então, gente. Vamos lá. Vou colocar lá. Já coloquei a água. E também, gente. Se você quiser colocar em outras plantas, pode colocar. Porque eu coloco mais nas que colocam flores, né? Porque... Ela desenvolve mais rápido. Mas é assim, um adubo bom com nutrientes pra todo tipo de planta. Olha aqui, gente. Coloquei um pouquinho de água, ó. Pra umedecer a terra. Aí... Aqui está a outra, ó. A pequenininha. Essa aqui foi a minha vizinha Sandra que me deu. Era bem pequenininha. Aí, gente. Mudei desse potinho pra outro. Desse vasinho. Só que ela ficou feia. Começou a cair as folhas. Ficou bem fraca mesmo. Mesmo eu ajeitando. E com a terra adubada, né? Aí voltei pra esse... Pra esse vasinho de novo. Aí ela começou a desenvolver melhor. Aí daqui eu não vou... Só vou tirar ela quando ela tiver maiorzinha. Olha só. Tá bem grandinha já. Aí eu vou estar colocando aqui a água da beterraba logo. A gente vai cobrir mesmo. Que é um vaso grande. Tá dando um vaso grande aí. Pra... Ficar na terra todinha. Tá descendo já, ó. Isso aqui é maravilhoso, gente. Depois eu vou voltar pra vocês. Acho que daqui uns... 10, 15 dias eu vou estar aqui e mostro pra vocês como ela vai ficar. Tá certo? Vou colocar agora... Na pequenininha. Deixa eu virar lá assim. Cobrir também, ó. Ó, já desceu, gente. A água tá vendo? Aí não fica não ajeitar a coquinha. Daqui a pouquinho eu vou estar lavando a calçada também. Aí vai tudo. Essa aqui já desceu também, ó. Agora é só esperar ela brotar as florzinhas dela também. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Esse restinho, gente, eu vou colocar a minha pouca aqui. Ela tá um pouquinho feia. Ela tava dentro de casa, gente. Aí ficou amarelado, ó. Aí voltei pra cá de novo, pra fora. Porque aqui tem mais luz. E... Pra ver se ela fica melhor, né? Eu vou colocar aqui também, ó. Esse restinho ficou aqui nela. Tá com adubo também, gente. Então, casca de ovo. De tudo um pouquinho tem cavão. Quase tudo que tem na... No adubo aqui da... Da rosa do deserto. Então, é aí, gente. Eu só esperar, ó. Se recuperar de novo, né? Porque ela tá ficando bem bonita agora. Saindo bastante florinha nova, ó. Agora é só esperar as florzinhas brotarem de novo. Do mesmo jeito aqui, ó. Essa novinha aqui, ó. Aqui nunca colocou flor. Aqui, gente. Coloquei as pedrinhas. Eu lavei. Aí eu coloquei. Fico certinho. Essa aqui eu vou levar pra... Lá pra lavanderia. Tô deixando lá. Porque se deixar aqui, as galinhas derrubam. E aqui tá assim, gente, hoje. Quente demais. Demais, demais mesmo. Tudo parado. Tô nem ventando, nem nada. Gente, tem mais galinhas ali na sombra. E é isso, minha gente. Ó, gente. Encerrando o vídeo aqui. Morrei até o cabelo. Prendi aqui porque o calor tá grande, viu? Então, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Simplesinho, né? Só pra aparecer aqui pra vocês. Sei que tá tudo bem. Graças a Deus. E é isso, minha gente. E lembrando a vocês, né? Passem lá no canal da nossa amiga Cíntia. Cíntia Dimas. Vão lá dar uma conferida no canal dela. Se inscrever. Deixar o joinha. Certo? Deixar seu comentário. E é isso, gente. Um ótimo início de semana, né? Hoje é terça-feira. Pra todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.